Você já ouviu falar em um cara chamado Russell Brunson? Se você trabalha com marketing digital hoje, ou se você pretende ter sua renda através da internet e pretende trabalhar com marketing digital, você precisa assistir esse vídeo aqui, porque esse cara, o tal do Russell Brunson, é um dos fundadores, é um dos pilares que regem o marketing digital. Ou seja, grande parte das coisas que a gente vê hoje no marketing digital aqui no Brasil, foi esse cara aqui que ajudou a criar. Eu vou contar pra você a história dele, quais são os tipos de funis de vendas que ele utiliza e quais são os resultados que esse cara tem nesse vídeo. Então é muito bom você aprender com quem já fez, ou aprender com quem, na verdade, criou. É muito melhor ainda você aprender com quem criou do que quem já fez. Mas de qualquer maneira, esse vídeo é extremamente importante e eu recomendo muito que você assista ele com papel e caneta na mão. Solta a vinheta. Esse aqui é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz, porque eu vou te contar quem é Russell Brunson e qual é a história desse cara que praticamente criou todo o sistema de funil de vendas que a gente conhece hoje dentro do marketing digital. Vou te mostrar aqui o passo a passo, o que ele fez e qual é a história dele e principalmente quais são os funis, os tipos de funis que ele ensina. Então, na minha opinião, é um dos vídeos, sim, um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui nesse canal. Recomendo muito que você assista ele até o final, porque o conteúdo que tem aqui é de extremo valor e você não encontra em curso nenhum. E se você puder também verificar sua inscrição nesse canal e deixar um gostinha, ajuda demais o engajamento desse canal e ajuda demais o engajamento desse vídeo. Basicamente, para você não custa nada clicar no gostinha, mas para mim que estou aqui desse lado, que tive que pesquisar a história de vida do cara e fazer um roteiro gigante para te ensinar tudo o que ele sabe e tentar te passar da maneira mais enxuta como ter os mesmos resultados que esse cara teve, tenho certeza que você consegue me ajudar com esse gostinha. E aqui na descrição desse vídeo tem também o link do método LTV, que é a formação completa em funil de vendas aqui do canal. Caso você queira aprender a começar a criar produtos digitais, caso você queira criar produtos digitais, sendo para você ou sendo para experts, você vai aprender dentro do método LTV do zero, mesmo que você nunca tenha tido contato com marketing digital antes, com produtos digitais antes. E lá dentro você recebe vários bônus, que inclusive valem mais do que o próprio curso. Bônus de email marketing, bônus de funil de vendas, é claro, bônus de automação, bônus de fontes de renda extra, bônus de tráfego pago, bônus de tráfego orgânico e diversas outras coisas. Ah, acesso também às comunidades do WhatsApp e do Facebook, que na minha opinião só essas duas coisas já valem mais do que o curso inteiro. Dá só uma olhada no que um aluno nosso falou lá dentro do grupo, tá? Olha só, o curso de email marketing, o modo de email marketing, por si só já valia a pena o valor do treinamento. Então, se você tem interesse em aprender a trabalhar com produtos digitais, o link está aqui na descrição e a gente segue aqui para esse vídeo, tá? Basicamente, Russell Brunson é o número um em funil de vendas no mundo. Então, o cara não é pouca coisa não, meu amigo. O cara é realmente um dos maiores players do marketing digital do mundo inteiro, tá? Ele criou o sistema de funil de vendas que a gente conhece hoje e muitos dos, das pessoas que você conhece hoje aqui no marketing digital brasileiro foram e são influenciadas pelo Russell Brunson, tá? Érico Rocha, eu, Matheus, sou influenciado pelo Russell Brunson. Eu olho todos os dias o que ele está fazendo lá para replicar aqui no Brasil e diversos outros players do mercado que também trabalham com o funil de vendas são influenciadas diretamente pelas decisões e pelas coisas que o Russell Brunson cria. Para você entender quem é o cara, olha só que loucura. Ele é criador do ClickFunnels. ClickFunnels é como se fosse uma hotmart americana, tá? Lá você consegue criar os funil de vendas mais completos possíveis utilizando a plataforma dele. Ele escreveu o livro Dotcom Secrets, tá? Que é um dos livros mais importantes para quem quer começar com o funil de vendas. Eu vou deixar os links dos livros aqui na descrição para você dar uma olhada. O livro Expert Secrets, que é sobre como que você se trata como um expert na internet. O livro Traffic Secrets, que é sobre tráfego, tá? Também, tá? Foi ele que escreveu. Network Marketing Secrets, tá? Que é sobre marketing de network, que seria o marketing multinível, eu acho, uma coisa assim. Também foi ele que escreveu. E agora, achismo meu, tá? Eu não posso afirmar que é ou que não é. Não tem essa informação na internet. Na minha opinião, ele também é um dos fundadores, ou talvez investidor, da Funnelitics, que é uma plataforma de funil de vendas. Justamente porque ele possui uma superintegração com o ClickFunnels, tá? Então tem essa superintegração. E eu deduzi que talvez seja ele ou tenha dedo dele lá. Não necessariamente é. Não estou afirmando que é também. Mas achismo meu, talvez seja, tá? Afinal de contas, quem é o Russell Bronson? E por que ele se tornou um dos maiores players do marketing digital mundial? Como toda história de um super-herói, ou como toda história de sucesso, sempre tem um fracasso no meio do caminho, tá? E você vai encontrar esse vídeo no canal dele. Ele conta lá que ele estava praticamente, tinha uma época da vida dele, que ele estava praticamente sem dinheiro e quase sendo despejado do escritório onde ele trabalhava, tá? Ele disse, inclusive, nesse vídeo, que ele teve que contratar um advogado, ou seja, pegar um advogado, pra ele conseguir ter mais alguns dias no escritório, pra ele não ser despejado, porque ele não tinha pra onde ele ir. Então, antes de ter o sucesso estrondoso que ele tem, e faturar os milhões de dólares que ele fatura todos os anos, ele teve, sim, os seus momentos de dificuldade, assim como todos nós. Ele tinha o sonho de montar um serviço, montar uma empresa de criação de landing pages de forma fácil, tá? E esse sonho, tá? Ele tentou trabalhar nisso durante muito tempo e ele não conseguiu realizar. Até que ele encontrou um programador, que inclusive era um dos clientes dele. Ele chamou esse programador pra ajudar ele a construir essa plataforma. Ele até especifica lá que era na linguagem Ruby, tá? Que é uma linguagem de programação. E ele encontrou um desses clientes que era programador e chamou essa pessoa pra ser sócio dele, pra trabalhar com ele, pra ajudar ele a desenvolver essa plataforma. E o mais louco de tudo, né? E você vai pensar nesse momento, pô, então o cara era um gênio, né? Ele tinha essa ideia aí de criar uma plataforma de criação de landing pages, de páginas de vendas, de páginas de captura, de forma simples. O cara tirou isso aí do nada? Não. No próprio vídeo, ele fala que a ClickFunnels, que é a plataforma dele, foi praticamente clonada de outra empresa. Existia uma outra empresa que fazia aquilo lá, ele praticamente clonou o sistema da outra empresa, é lógico, melhorando alguns aspectos. E hoje, a ClickFunnels se tornou, quiçá, a maior empresa aí de criação de páginas e de marketing digital dos Estados Unidos, tá? Então, como toda a história de um super-herói, ou como toda a história de uma pessoa de sucesso, ele tava lá tentando executar o trabalho dele, não conseguia de maneira nenhuma, foi quase despejado, quando no fundo do poço, ele encontrou uma pessoa que estava disposta a trabalhar com ele, do zero, sem ganhar praticamente nada. Fizeram o projeto se reerguer, conseguiram os investimentos, conseguiram os primeiros clientes, e quando esse projeto começou a crescer, é lógico, ele deu o crédito à pessoa que ajudou ele. O ClickFunnels não foi ideia da cabeça dele, ele não criou isso do zero, ele copiou, praticamente copiou, essa empresa de uma outra que já fazia. Mas é óbvio, as empresas que prosperam são as que têm os melhores resultados, e são as que entendem melhor as dores do cliente. Por que a outra empresa não cresceu, então? Porque provavelmente ela não prestava um serviço tão bom quanto o ClickFunnels começou a prestar depois que o Russell Brunson criou, e depois que eles criaram o sistema. Então, o ClickFunnels é basicamente uma plataforma de criação de funil de vendas, de páginas, de até e-mail marketing, se eu não me engano, que faz com que você tenha criação totalmente facilitada de páginas e funil de vendas. Ela foi praticamente clonada de outra empresa, e foi isso que deu o start na vida de empresário, e da vida de empreendedor do Russell Brunson, tá? O engraçado é que ele fala também nesse vídeo, é que a maioria das pessoas que ele queria por perto naquele momento, não era por dinheiro, ele não queria as pessoas que queriam ganhar dinheiro, ele queria as pessoas que estavam ali pela missão, ou seja, pela ideia de fazer acontecer aquilo, para criar a maior empresa, para criar a maior plataforma de criação de landing pages dos Estados Unidos, ou quem sabe, do mundo. E ele encontrou aí nesses sócios e nos funcionários que ele teve posteriormente, as pessoas que queriam fazer as coisas pela missão e não somente por dinheiro. E talvez esse seja um dos pilares que fez a empresa ter tanto sucesso assim, porque as pessoas que trabalham por dinheiro, logo, encontrando uma proposta melhor, vão trocar você por outra pessoa, mas as pessoas que trabalham pela missão estão com você até o fim, dando ela certo ou não. E agora eu vou te mostrar aqui quais são os modelos de funil de vendas que o Russell ensina, tá? Nos cursos dele, nos livros dele, que eu recomendo muito que você leia, e eu recomendo também que você faça parte. Mas para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui contigo para te mostrar esses modelos. Um dos modelos mais simples de funil de vendas que você vai encontrar hoje, que foi o Russell que criou, pelo menos ele que disseminou isso através do mundo, é o modelo de upsell, downsell, tá? Você vai encontrar aqui nesse canal diversos vídeos falando sobre esse assunto, caso você queira, é só você olhar os vídeos que eu já postei, tem diversos vídeos falando sobre como criar um upsell, como criar um order bump, como criar um downsell, tudo isso eu tenho explicado aqui no canal, e eu explico isso a fundo também, dentro do método LTV. Lá eu disseco literalmente como que você faz, como que você estrutura, e qual tipo de produto você tem que utilizar em cada uma das etapas. Mas basicamente, o modelo é o seguinte, tá? Você tem aqui uma fonte de tráfego, e essa fonte de tráfego leva para uma página de vendas, ou seja, geralmente esse tráfego aqui, ele é um tráfego frio, tá? Ou seja, pessoas que não te conhecem e nunca te viram antes, por isso que esse funil aqui é tão poderoso. Isso aqui é uma sales page, tá? Uma página de vendas. Nessa página de vendas, ela tem que estar bem estruturadinha, claro, tem que ter vídeo de vendas, tem que ter aqui uma headline bonitinha, depoimento, botão, enfim, diversas coisas que uma página de vendas tem. Essa página de vendas, se a pessoa decide clicar no botão de comprar, ela vai levar para uma order page. Order page nada mais é do que o famoso conhecido checkout nosso aqui no Brasil. Esse checkout, ele pode ter, tá? Ele pode ter um produto chamado de order bump, que serve para aumentar o LTV da pessoa. Order bump, eu já tenho vídeo também falando sobre order bump aqui no canal, você pode dar uma olhada aqui no canal caso você queira. Aqui a pessoa consegue preencher os dados dela de pagamento, nome, e-mail, telefone, forma de pagamento, quantas vezes a pessoa vai parcelar, como é que ela vai pagar, se é Pix, Poleto ou diversas outras formas. Essa order page, assim que a pessoa concluiu a compra, ou seja, ela foi lá e preencheu os dados dela, clicou no botão de comprar, ao invés da gente mandar a pessoa para uma página de obrigado, que é o que a maioria das pessoas faz, deixa marcada a opção de página automática de obrigado lá na Hotmart, na Monetize, na Eduuz, a gente vai mandar ela para uma outra página. Essa outra página, nossa, essa página ficou feia demais, né? Essa outra página é chamada de upsell. O que é um upsell? É um segundo produto complementar ao primeiro, ou seja, ele está diretamente ligado com o primeiro produto aqui, e geralmente ele é mais caro, tá? Então ele possui um valor maior do que o primeiro produto. Então ele possui aqui um valor maior do que o primeiro produto. A pessoa consegue comprar esse tal de upsell apenas clicando em um único botão. e a gente chama isso aqui de OneClickBuy, que é justamente compra com um único clique. A pessoa comprou o produto, esses dados do cartão ou dados de pagamento fica armazenado no serviço, Hotmart, Monetize, Eduuz, Ticto, todas elas têm isso, algumas melhores que as outras, e todas essas informações ficam armazenadas dentro do serviço, e aqui nessa segunda página, a pessoa precisa apenas clicar uma única vez no botão para que o segundo produto seja comprado de forma automática. Finalizando aqui, a pessoa comprando ou não comprando, então se a pessoa disse sim ou não, ela vai para um segundo produto, na verdade nesse caso é o terceiro produto do funil. Esse segundo produto é chamado de upsell 2, ou seja, é um outro produto, também, geralmente mais caro do que o primeiro produto, então ele é mais caro do que o primeiro produto, e esse segundo produto a pessoa também tem a opção de aprovar ou recusar apenas clicando em um único botão. Se ela clicou no botão de não, a compra é cancelada e ela não vai ser adicionada. Se ela clicou no botão de sim, a pessoa compra de forma automática, sem precisar preencher o cartão dela novamente, esse segundo produto. Esse funil aqui é extremamente interessante, olha só que louco. A pessoa que costuma vender um único produto consegue agora vender dois, três, quatro, ou quem sabe até mais produtos dentro de um único funil. Mas o Russell, ele teve uma ideia genial, ele pensou o seguinte, legal, a pessoa pode ter comprado o produto 1 ou pode ter recusado esse produto 1, upsell 1 né, ela foi para o produto 2, mas e se eu desse mais uma chance para essa pessoa comprar esse produto 2? Olha só que louco, ele pensou o seguinte, eu já estou aqui na terceira oferta que eu estou fazendo para essa pessoa. Se ela aceitar ou recusar, está na hora de finalizar o funil, porque é muita coisa que a pessoa está passando ali antes de ter acesso ao produto que ela comprou. Mas, se a pessoa comprar esse produto, beleza, eu vou mandar ela finalmente para a página de obrigado. Então ela finalmente vai para a página de obrigado. Mas, se a pessoa recusar esse produto, eu não vou mandar ela para a página de obrigado. Eu vou mandar ela para uma outra página, e essa outra página eu vou chamar de downsell. Downsell. E esse downsell, ele vai ser o mesmo produto que a pessoa acabou de recusar. Então é o mesmo produto, mesmo. E esse downsell, o que ele vai ter de diferente? Ele vai ter um valor menor, ou seja, ele vai ter um valor menor. Só que, ele vai ser uma oferta única. Vai ser uma oferta, vou colocar aqui do lado, única. A pessoa nunca mais vai ter acesso a essa página na vida. Então, se a pessoa recusou essa segunda oferta, ela vai cair nessa outra página, chamada de downsell. E esse downsell vai falar mais ou menos o seguinte. Olha só. Eu sei que você recusou o produto anterior, e tudo bem, está tudo bem. Mas, esse produto, na minha opinião, é muito importante você ter ele. Portanto, eu vou te dar mais uma chance única. Você nunca mais vai ter acesso a essa oferta antes. Nunca mais vai ter acesso a essa oferta novamente. Antes não, né? Porque no passado não faz o menor sentido. Você nunca mais vai ter acesso a essa oferta novamente, se você recusar ela. Então, presta bastante atenção no que eu tenho para te falar. Esse produto vai te apresentar XYZ, e você vai conseguir adquirir ele agora, por um valor nunca antes visto. E se você fechar a página, você nunca mais vai ter acesso a esse valor antes, e você pode estar adicionando nesse exato momento. Então, você sacrifica um pouco do seu lucro. Oh, esse é verde não, né? Vou colocar um vermelhinho para ficar mais bonito. Aqui, ó. Você sacrifica um pouco do seu lucro para você conseguir fazer a venda para a pessoa. E se a pessoa, daí, finalmente, aceitar ou recusar essa oferta final, aí você manda ela para a página de obrigado. Olha só que baita de um funil isso aqui. A pessoa vem para a página, tráfego frio, vem para a página de vendas, clicou no botão de comprar, foi para o checkout, pode adicionar um order bump, que você vai entender em outro vídeo que eu já fiz sobre isso. A pessoa comprou o produto, foi para a página de upsell 1, que é um produto adicional. A pessoa aceitou ou recusou esse produto adicional, ela vai para um outro produto, totalmente diferente ou complementar. E nesse outro produto, ela pode aceitar ou recusar. Se a pessoa aceitou, beleza, finaliza o funil, ela vai para a página de obrigado. Se a pessoa recusar, aí ela vai para uma página chamada de downsell. E esse downsell, você aceita dar um pouco de desconto para a pessoa, falando especificamente para ela que isso nunca mais vai se repetir, para você conseguir ganhar a venda. Então você sacrifica o lucro para você ganhar a venda. E esse é um dos modelos que o Russell criou, um dos modelos de funil que o Russell criou, que eu ensino inclusive dentro do método LTV, passo a passo, como que você cria cada uma dessas coisas. E esse aqui é um dos modelos mais utilizados hoje nos Estados Unidos, para a venda de infoprodutos, e que você precisa aplicar na sua estratégia, porque você vai entender que ao longo do tempo, todo mundo vai começar a aplicar isso aqui, e quem começar a aplicar isso aqui agora, tem uma grande vantagem de ter um lucro enorme nas vendas, através de infoprodutos. E agora é o seguinte, eu vou te mostrar aqui também, um terceiro modelo que o Russell criou, isso aqui é bem interessante, é a ideia de negócio que ele utiliza. Então eu te mostrei quem é o Russell Brunson, te mostrei o modelo principal de funil que ele ensina, que inclusive eu disseco esse modelo dentro do método LTV, e agora eu vou te mostrar um dos modelos de negócio que ele utiliza, que talvez seja interessante para você conhecer como que uma pessoa dessas pensa. Isso aqui está disponível dentro do livro .com Secrets, então o link do livro está aqui na descrição, infelizmente só tem a versão em inglês, mas vale a pena você dar uma olhada se você souber. E esse aqui é um dos modelos que ele mostra lá dentro. Olha só que interessante, isso aqui tem que ser a sua meta de empresa. Essa aqui tem que ser a sua meta de empresa. Basicamente, ele dá duas fontes de tráfego aqui, duas fontes de renda que você tem aqui. Você tem o tráfego que você controla e o tráfego que você não controla. Seria, sei lá, como se fosse o Facebook Ads, tráfego pago e o tráfego orgânico. Um que você gasta e um que você não precisa gastar. Você tem aqui o funil de vendas, que é onde você entra no break-even. O que seria o break-even? Imagina assim, você já ouviu falar que as empresas, as startups principalmente, o pessoal investe em startups, só que essa startup geralmente não dá lucro. Ela só vai dar lucro depois de um longo tempo. Isso acontece muito também com franquia. A franquia, o pessoal fala assim, você vai investir nessa franquia, mas você só vai chegar no break-even, ou seja, no zero a zero, daqui um ano, ou daqui dois anos e meio, ou daqui cinco anos. Então é quando você investe um valor, e esse valor somente vai voltar depois para você. Você vai chegar no zero a zero depois. E é mais ou menos esse modelo que ele dá aqui. Você tem uma página de captura, essa página de captura você transforma em lead, esse lead você vende para esse lead, passa pelo funil de vendas, que é aquele funil que eu te mostrei ali, e somente quando a pessoa finaliza esse funil aqui, você vai chegar no zero a zero. O que ele está dizendo aqui? Que para você ganhar escala em vendas de produtos digitais, você precisa necessariamente investir um grande valor em anúncios, investir um grande valor em fontes de tráfego. Não necessariamente em anúncios, pode ser outras fontes de tráfego também. Só que esse investimento que você está fazendo, não necessariamente ele vai voltar no mesmo momento. Então não vai ser no mesmo dia que você vai colocar 10 mil reais no Facebook, e você vai vender 10 mil reais. A pessoa vai entrar no funil, e conforme ela vai passando por aquele funil que eu te mostrei, você vai chegando no zero a zero. Só que o Russell teve uma grande sacada, clientes compram mais do que leads. Clientes compram mais do que não clientes. Então a pessoa passa por todo o funil para ficar no zero a zero. Só que olha a sacada que ele teve, ele pensou assim, putz, beleza, eu gastei um monte, consegui um monte de clientes, mas eu estou no zero a zero ainda. Agora é que entra o lucro. Então ele ensina aqui, uma forma de você vender continuamente para a pessoa, uma forma de você vender high ticket, que são tickets altos, extremamente altos, acima de 5, 10, 15, 20 mil reais, 20 mil dólares também, para as pessoas que já passaram pelo funil, para aquelas pessoas que já compraram de você. Porque essas pessoas que já compraram de você são muito mais suscetíveis a comprar novamente do que o tráfego frio. Logo, a pessoa que passou por esse funil aqui, ela vai continuar comprando de você, vai comprar produtos de high ticket, ou vai comprar outras ofertas, que é chamado de cross sell. Loco, né? Totalmente contra intuitivo essa ideia do Russell. Porque a gente pensa em ROI, que é você colocar 100 reais em anúncio, e voltar 200, voltar 500, voltar 1000. Mas ele ensina que o seu objetivo tem que ser ganhar o máximo de escala possível, sem ter lucro, porque os clientes que você adquiriu, depois vão comprar continuamente de você, e é aí que você começa a ter lucro. Vão comprar produtos de high ticket de você, são produtos caros, e é aí que você tem muito lucro. Ou, você vai fazer cross sell, que é oferecer outros produtos para essas pessoas que já compraram de você. E esse é um dos modelos de empresa, modelo de funil, que ele mostra dentro do Dotcom Secrets, tá? Você pode estar encontrando dentro do livro dele, um livro extremamente interessante. Bom, contei para você nesse vídeo a história do Russell, quais são os principais funis de vendas que ele ensina, quais são as principais estratégias que ele usa, e aplica hoje no negócio dele, e se você comprar um produto dele, você vai ver que é exatamente isso que ele faz. E contei para você também, que eu disseco cada uma dessas coisas dentro do método LTV, caso você tenha interesse em se aprofundar nesses assuntos. Vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo o canal do Russell Bronson para você conhecer. Vou deixar linkado também os livros dele, caso você queira conhecer e ler os livros dele, eu recomendo muito que você leia. E vou deixar também o site com os cursos dele, caso você saiba inglês e queira aprender diretamente com ele. Também vou deixar aqui linkado o link do método LTV, caso você queira fazer sua inscrição lá e se aprofundar em funilho de vendas. Espero que você tenha curtido esse vídeo, aqui no final eu vou deixar dois vídeos para você. Não deixe de deixar o seu gostinho nesse vídeo para ajudar o engajamento aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. 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 Fui.